O que é o sacramento da comunhão? Quando você adquire este e-book, você estará tendo posse de todas as cifras que nós já vimos aqui, além de todas as outras que veremos ainda até mais ou menos no mês de julho. E você estará nos ajudando a comprar equipamentos para o nosso canal, além também de estar se ajudando, porque você poderá levar essas cifras para as igrejas e assim tocar nas santas missas. Vamos ver os acordes que vamos usar para tocar esta música agora. Meus amigos, os acordes que usaremos para tocar esta música serão estes. Ré maior Lá maior Si menor Sol maior Mi menor Fá sustenido menor E Fá sustenido maior Meus amigos, o ritmo que usaremos para tocar esta música é o mesmo ritmo que nós já estamos acostumados a fazer. Fica assim Nós tocamos Uma para baixo Mais uma para baixo Uma para cima Uma para baixo E uma para cima De novo Baixo 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 Isso aí. Meus amigos, no meio desta videoaula, eu gostaria de pedi-los para que vocês se inscrevam no nosso canal, curta este vídeo e ainda compartilhe com seus amigos, para que outras pessoas possam aprender essas aulas conosco. Além também de não esquecer de adquirir o nosso ebook, porque assim você estará nos ajudando a manter estes vídeos aqui no nosso canal, para que vocês consigam aprender cada vez mais e melhor as músicas. E também, dessa maneira, você estará se ajudando, porque lá você terá posse de todas essas músicas que nós já vimos aqui e veremos ainda. Tenho certeza que com esse ebook vocês conseguirão tocar em várias missas, assim, sabe? Então, será uma maneira muito legal de se ajudarem e também a me ajudar. Então, é isso. Vamos continuar com a aula. Amém. 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 As estrelas Tentamos Jesus Fonte de misericórdia Que joga em Deus Jesus O Filho Da manhã Jesus O Filho Divino Em Jesus Rosto Mário de Deus Chego Muitas vezes Em tua casa O meu Senhor Neste Ao ativo Precisando De amor Mas depois De comunhão Tua casa É meu coração Então sinto o céu Dentro de mim Não vou Porque eu mereço Isso eu sei Ao meu Senhor Convindo Pois preciso De Ti Quando voltei a me sair Eu fugei a de mim De ti Mas agora eu voltei Por favor Aceita-me Jesus Fonte de misericórdia Que joga em Deus Jesus Jesus O Filho Da vida Jesus Jesus Vosco Divino Jesus Vosco Mãe Meus amigos, então foi isso. Hoje nós aprendemos mais uma música. Eu gostaria de pedi-los mais uma vez para que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo, compartilhar com a galera e deixar também comentário do que vocês estão achando das nossas músicas, das nossas aulas e sugestões de músicas também para que possamos aprender em outra oportunidade. Além também de não se esquecerem de adquirir o nosso ebook para que vocês possam nos ajudar e também se ajudarem. Então é isso galera, tchau e até mais!